Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingão, uma ótima páscoa e vamos aí aos palpites aí do dia 1º de abril de 2024, amanhã que é dia do avestruz, dia do coelho e também dia do burro então tá aí a 537 do coelho, 82 do burro e palpite aí nesse galo também 649 aí do galo tá aí algumas duplas boas para amanhã, avestruz e burro, avestruz e coelho, coelho e burro e carneiro e avestruz em homenagem aí a segunda-feira né, que é dia aí do carneirão então amanhã aos dezenas dominantes 01, 10, 00, 11, tá aí os bichos do dia aí, avestruz, coelho, burro, vaca e cavalo tá aí 3 milhas boas para jogar invertido e tá aí algumas centenas para a gente começar a semana tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupos, avestruz, coelho, burro, galo e carneiro beleza? forte abraço a todos aí e boa sorte!